A detenção de três jovens na Tunísia por alegada ligação ao presumível autor do atentado no mercado de Natal em Berlim não acalmou os ânimos no país. O Ministério da Administração Interna tunisino adiantava este sábado que entre os detidos que têm entre 18 e 27 anos está um sobrinho de Anis Amri. O jovem terá trocado mensagens com o primo através das redes sociais e ter-lhe-á enviado dinheiros. No país não é apenas este caso que está a criar polémica. Rashid Al-Ghanouchi, fundador do Enarda atualmente no poder, afirmou que os jihadistas arrependidos podem regressar ao país, o que é inaceitável para muitos. Por essa razão, centenas de pessoas manifestaram-se junto ao Parlamento de Tunis. Estas pessoas cometeram crimes contra a humanidade, crimes políticos e terroristas que são puníveis por lei e são ilegais em todo o mundo, inclusive à luz da lei tunisina. Algumas pessoas querem que eles voltem à Tunísia. Este protesto é daqueles que se opõem a este plano. Na sexta-feira foi extraditado o jihadista Moez Fazani, alegadamente envolvido em atentados terroristas como o ataque ao Museu do Bardo, na Tunísia, que provocou a morte a dezenas de turistas no ano passado. Fazani terá sido entregue pelas autoridades sudanesas.